Vizinhos terminou com duas mulheres feridas em Foz do Iguaçu. O bicho pegou na fronteira, hein? Fidel Avarenga, chega pra cá, como foi isso? Wagner, esta briga entre vizinhos aconteceu no bairro Curitibano 2. Segundo a polícia, a mulher que foi presa é suspeita de agressão. Moradores do bairro contaram que ela estava armada com uma faca e perseguia pela rua um vizinho, com quem ela teve uma desavença. Durante essa perseguição, a pé, duas mulheres interviram na briga. Seriam a irmã e a prima deste homem que estava fugindo da agressora. As duas foram esfaqueadas no braço. A mulher que cometeu este crime acabou presa em flagrante pela polícia militar. As outras duas que foram agredidas precisaram de encaminhamento médico e foram até uma unidade de pronto atendimento. Agora a polícia está investigando o caso. Wagner. Obrigado, Fidel. Seis horas e oito minutos. Sextou, né, minha gente? Já está programando o seu fim de semana? Uma boa pedida é acompanhar a gente lá pela Jovem Pan Cascavel. Tchau, tchau.